Quem não se beneficiou com a Copa está se mexendo, ou melhor, está se adaptando às novas arenas, como o Grêmio em Porto Alegre, o Palmeiras no Allianz Parque e até mesmo o São Paulo no Morumbi. Em Goiânia, o Goiás sempre sonhou com um estádio moderno e há muitos anos este sonho não sai do papel. Há uns quatro anos atrás, se me engano, cinco anos, tinha até um esboço de contrato para uma empresa dessa. Graças a Deus, na hora, a gente viu que não era uma empresa sólida. Estamos falando em fazer um acomodado dessa área em torno de 20 a 25 anos, investimento em torno de 400 a 450 milhões de reais. Então, na época, essa empresa nos procurou, uma parceira europeia, da Espanha, e expulsamos alguns contratos já, realmente, e que, no final, a gente achou que essa empresa não era uma empresa sólida, que poderia, nesses 25 anos, manter o acordado. Nós desistimos, acho que o João já participou da reunião na época, João, essa conversa ao lado do Bruno. Então, estamos atrás, o projeto existe, existe um plano de negócios pronto. Eu, particularmente, sei quanto é que custa cada detalhe dessa obra, que não só é uma arena, são quatro torres comerciais que vão segurar o telhado do estádio, que um vai ser hotel, o outro vai ser centro comercial, o outro vai ser a parte do Goiás de administração. Tem todos os detalhamentos, o museu, a academia, o restaurante, o restaurante panorâmico voltado para o areião, é uma série de coisas. São mais de mil imóveis para ser locados, inclusive os 52 camarotes para empresas. Ampliar a capacidade das arquibancadas. Construir bares, bilheterias, portaria, tribuna e cabines para imprensa está no projeto. Ampliar o estacionamento. Construir um shopping com praça de alimentação para atrair ainda mais o torcedor. Tudo isso também está no projeto. Mas a Arena do Verdão parece não ser tão simples assim. Isso demora tempo, é com muito cuidado, e principalmente depois que se aprova um plano de negócio, vem todo um problema jurídico. Com cuidado jurídico, você está fazendo um comodato, não é de 5 anos, de 4 anos, é de 20 a 25 anos. É uma coisa muito séria para se tomar uma decisão correndo. E graças a esse cuidado, nós tivemos, nós não fechamos esse contrato há 4, 5 anos atrás, que seria um péssimo negócio para o clube. Então, basicamente é isso. Não está parado, está andando. É um sonho, nem meu, do meu tio Edmo, que falou, a saída financeira do Goiás é essa área aqui.